Você citou a escola. Quais são os grandes problemas da escola no Brasil? Primeiro, ela ser obrigatória. Segundo, ensino médio integral. Terceiro, centralização promovida pelo Haddad em 2010. Agora, você não tem mais possibilidade de reclamar na Secretaria Municipal. Está tudo centralizado em nível federal. Está mais difícil. Quarto, o dinheiro que fica na burocracia no meio do caminho até chegar na mão da diretora na escola. Fica assim, um milhão pelo caminho e chega a 10 mil na mão da diretora. Então, má distribuição de recursos. Burocrata demais no meio do caminho. Professores com a cabeça doutrinada. Professores assim, que não sabem o que estão fazendo. Porque alguém que tem vocação para ser professor e está ensinando aquilo, faz porque acredita naquilo. Então, o problema é que eles estão profundamente equivocados, não que eles são maus professores. Minha filha tem alguns professores que ela me conta, e eu falo, nossa, esse é petista mesmo. Ela é, acho que ele é bem petista. É, eu vi, não sei o que. Aí eu falo, mas você percebe que ele é um bom professor? Ele está tentando dizer, agora eu vou te explicar de verdade o que foi a reforma. Agora deixa eu te explicar de verdade esse ponto aqui. Agora deixa eu te explicar de verdade o que é racismo. Eu vou te explicar de verdade, mas assim, seus professores, às vezes, não fazem isso por mal. É porque eles acreditam piamente nisso. Então, a quantidade de professor que faz o trabalho com dedicação, mas são idiotas úteis, é enorme. E eu acho que você ter idiotas úteis na escola, é uma coisa, você tem militante, canalha? Tem, mas você tem muito idiota útil. Então, assim, a escola não existe. Minha filha aprende mais comigo que na escola. Vai na escola porque gosta de ver as amigas e tal. Tem o lado social, o lado de sair de casa. Mas de conteúdo é problemático, para boa parte das escolas. Sim. E qual que seria a solução para mudar a escola? O aluno também não tem culpa? De não querer ler, não querer se esforçar? Ah, como é que você vê essa geração nem-nem? Porque a gente sempre está acostumado a colocar a culpa sempre nos outros, né? É. Mas se a gente vê que tem aluno que esforce, tem aluno que sai da bolha. Tem, tem. Qual as razões aí do aluno não querer estudar, não querer sair da bolha? Da mediocridade generalizada? Eu acho que o ser humano tende à mediocridade. A partir do momento que a escola é obrigatória, você vai juntar um monte de medíocres que não tem um pingo de interesse em aprender nada e vai prender eles numa sala cinco horas por dia. Como é que isso pode dar certo? Não tem como isso dar certo, Marcelo. Não tem como dar certo você obrigar alguém. E veja, algumas daquelas pessoas que não têm curiosidade nenhuma quanto à realidade e tal, nada, poderiam ser bons em outras profissões. Se eles tivessem a oportunidade de fazer algo em que eles são bons. Mas eles são obrigados a ficar presos ali. A escola não é para todo mundo. A universidade não é para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo quer estar lá. Nem todo mundo quer estar lá. Posso falar dos meus filhos? A minha filha gosta de desenhar. E ela é muito boa no desenho. E eu acho que ela tem sérias chances de se tornar ilustradora. Boa. De verdade. Ela vai, ela aprende técnica nova e tal. Você acha que eu vou ficar obrigando ela? Você tem que saber matemática? Veja, geometria é bom por causa da perspectiva. Ao contrário, eu percebo a vocação dela. Vou falando, aproveita isso daqui, isso daqui, isso daqui, porque a sua vocação é essa aqui. Sua vida tem que estar centrada em torno da sua vocação. E a escola, para que você não perca tanto tempo na escola, estuda para as provas o suficiente, porque também está muito fácil de passar, e vai tocando sua vida. Agora, o problema maior é o seguinte, um dos problemas graves. Eu acho que todo mundo serve para alguma coisa. De verdade, eu acho que todo ser humano tem algum talento. Algum talento vai ter. Mas, mesmo os pais, não prestem atenção nos filhos, entendeu? Se os pais não prestam atenção nos filhos, como que as pessoas vão aprender a prestar atenção nelas próprias? Como é que a gente aprende a entender quem a gente é? Ou é o esforço sobre o humano da consciência, que é justamente dos não medíocres, né? A pessoa que é mediana, eu acho que o amor dos pais pelos filhos pode fazer mais diferença do que toda uma reestruturação do sistema educacional. Se o pai amar o filho o suficiente para mostrar para ele o quão importante é ele saber quem ele é, para onde ele quer ir, no que ele é bom, no que ele não é, e que o objetivo da vida não é ter um salário bom e ser uma boa pessoa, a educação no Brasil, a educação real, ela pode dar um salto. Então, assim, não é que eu estou jogando tudo nos pais, eu estou dizendo para os pais, ensinem os seus filhos a se educarem, porque a gente se educa pela vida toda. Mas a gente precisa que alguém ajude a gente a entender o que isso significa. Mas os pais também, eles próprios, são poços e chavões. E aí a coisa, a mediocridade vai se disseminando. E aí as pessoas, só pelo esforço individual, que existe, mas as pessoas que têm uma grande vontade, elas despertam e saem fora, né? É, temos a impressão que você tem, estamos num ciclo vicioso, que está muito difícil de sair, né? Pessoal desanimado, com o futuro, não quer estudar, e aí gera uma nova geração de professores desanimados, que não querem estudar, o nível vai baixando, né? As faculdades agora de engenharia, vai diminuir o nível do cálculo, porque os alunos não estão acompanhando. Ah, mas pelo amor de Deus, é na engenharia. Se você diminui o nível do cálculo, vai cair prédio, você não pode fazer um negócio desse. Você está nesse nível, é assim, vai. Mas fecha, é melhor fechar tudo. Não, não estou brincando, é melhor encerrar tudo. Você não pode, veja, a escola, se está dando errado, fecha o MEC, meu Deus do céu. Criação do Getúlio Mar. Claro. Fecha o MEC, manda aquele monte de burocrata embora. Você percebe que tem algumas escolas particulares que funcionam bem. Por quê? Porque ali o diretor tem a liberdade de chamar os professores que ele sabe que são bons, criar um projeto pedagógico, mesmo tendo que se adequar a algumas normas aí, né? E tem essa possibilidade. Ah, sim, sim, por favor. No campo educacional tem que ter liberdade. Pode falar. Se não tem liberdade no campo educacional, você vai ter mediocridade. Porque o que nós tínhamos antes era o... Os corpos intermediários... Só aqui a visão. Carlos Alberto, obrigado aqui pelo superchat. Pode ir falando. Não, enfim, sobre escola, eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer é fechar o MEC, mas não pode, porque está na Constituição, né? Então, assim, a gente está num círculo vicioso que permite que muita gente ganhe dinheiro com muitos esquemas. E, no final das contas, quando eu vou analisar as características dos problemas da política brasileira, você chega à conclusão, Marcelo, que mexer com algumas coisas é tirar da mão daqueles que vivem de política a possibilidade de esquemas, né? Então, vê ali no MEC distribuição de material, edital. Ah, você está falando que tudo é esquema, tudo é corrupto. Não. Eu estou falando que a margem para. E onde você vai mexer na margem para o pessoal enriquecer fazendo esquema com Brasília, não vai estar certo. O pessoal não vai querer. E isso é só o sinal da crise moral profunda da sociedade brasileira. Então, o nosso problema não é educacional, o nosso problema é moral. Sim. Isso é o que o Leão XIII falou. O problema do mundo é moral. Claro. Agora, a extensa do MEC, que eu odeio, né? E odeio as coisas que vêm do Getúlio Vargas, é que revela um problema grave da nossa sociedade e do mundo inteiro, né? Que é o ódio aos corpos intermediários. Porque entre o indivíduo e o Estado, pensando em Idade Média, na Idade Moderna, havia muitos corpos intermediários. Esses corpos intermediários cuidavam da educação, da caridade, de tudo aqui no Brasil. Os corpos intermediários tinham aquelas irmandades religiosas, Santa Casas. Sim. E ordens terceiras. Então, tinha escolas, a igreja tinha muita escola, já vista os arquidiocesanos, né? E tinha escola e tinha hospitais. A partir do momento que eles foram sufocados, os corpos intermediários, o Estado assumiu o controle da saúde, que é muito ruim, e assumiu o controle da educação, que é muito ruim. Além de todo projeto centralizador, ele sempre vai ser ruim, porque o mundo é feito do local e da região antes de ser nacional e também porque dá mais margem à manipulação. Sim. Se a gente tivesse grandes corpos intermediários cuidando da educação, não estava esse desastre. E outra, a centralização, ele agrada a esquerda, porque possibilita o controle social e agrada essas criaturas do pântano político, de Brasília, que é o centrão, porque possibilita esquemas. Então você agrada justamente as duas maiores forças políticas do Brasil, a esquerda comunista e o chamado centro, que é esse centrão aí que vem de latrocínio. E atrai grandes empresas. Por quê? Porque as grandes empresas controlando o ensino não vão ficar preocupadas só com o núcleo. Isso. Enquanto que os corpos intermediários que eram ligados à religião estavam preocupados com a qualidade do ensino, e não com o núcleo. É, porque a motivação, a igreja está aqui para nos educar, né? E é uma missão primordial em todos os níveis. Então é uma educação real, é uma educação integral. Existe um senso de responsabilidade quando a gente fala de educação para a igreja. Então é uma diferença absurda. No caso do Estado, não. Acaba em doutrinação e ponto final. É, acabou. Há um colúio entre o Estado e grandes empresas. Mas isso que você falou dos corpos intermediários é fundamental. Marcelo, acho que esse é o ponto mais importante, esse que você tocou, porque o que o Brasil mais carece de Getúlio para cá? É, de subsidiariedade. Exatamente. E aí, isso aplicado à educação, ou seja, você tirar justamente o poder das pessoas que estão próximas e podem ter iniciativas para resolver os problemas, você vai multiplicar os problemas. Então você foi no ponto. Não, é um desastre. Você é professor, né? Sou, sou professora. Deus me livre, meu Deus do céu. Uma vez eu fui fazer uma seleção para ser professora de história, e era história moderna, que é um assunto que eu domino muito, muito mesmo, que eu adoro história. E aí elas não puderam me contratar, elas ficaram super tristes, dispensaram os outros candidatos, porque o meu diploma é licenciatura em filosofia. E o supervisor da Secretaria de Educação falou, ah, não, ela não tem a licenciatura na área certa. E ninguém fez uma prova melhor que a minha. Enfim, então é assim. E aí as escolas, coitadas também, né? Eu tenho pena das diretoras de escola, elas rebolam, elas sambam, viu? É complicado, né? Uma coisa assim muito... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.